Olá pessoal, estudaremos a história e geografia do município de Japeri, estudaremos em partes e também faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Em breve também estarei disponibilizando um simulado contendo questões autorais para a venda também, combos promocionais, contendo outros conteúdos previstos para este concurso. Lembrando que foi feita uma retificação no edital para o concurso de Japeri e agora esse conteúdo, conteúdo de história e geografia, de conhecimentos gerais de Japeri, está expressamente previsto no edital, beleza? Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo. Bom, é isso, bora começar! Bom, vamos então fechar essa playlist sobre história e geografia do município de Japeri II, os dados socioeconômicos emitidos pelo TCE de 2020. Eu vou direto para a conclusão, a gente já viu boa parte desse estudo, de fato faltaram alguns temas, como questões financeiras, como um tópico que fala sobre petróleo. No entanto, são questões bem genéricas, então a parte mais específica de Japeri nós vimos ao longo dessa playlist. Eu vou direto para a conclusão do próprio TCE, do próprio Estudo Socioeconômico, que é uma conclusão, essa conclusão lá condensa as informações que foram vistas ao longo do estudo, mas que se voltam para Japeri, tá? Então vamos lá, Japeri, segundo esse estudo, tem uma população estimada de 105.548 habitantes. Lembrando que esse estudo foi de 2020, tá? Se vocês forem no IBGE e verem o último censo que fala sobre Japeri, né, sobre a estimativa de população de Japeri, vocês vão ver que segundo esse último censo que foi de 2022, a população estimada residente em Japeri é de 96.289 pessoas. Quem está mais atualizado? O IBGE, tá? Porque o censo, o último censo do IBGE foi de 2022. Então espera-se que, caso isso seja abordado em prova, seja de acordo com o IBGE. Bom, essa população está distribuída em uma área total de cerca de 82 mil quilômetros quadrados, que corresponde a 1,1% da região metropolitana do Rio de Janeiro, tá? Então, de 100% da região metropolitana, somente 1,1% é ocupado pelo município de Japeri. Em relação à estrutura administrativa municipal, segundo esses dados de 2020, tinha 2.771 servidores. Possivelmente se mudou, né, gente? Até porque se passaram alguns anos. E aí, esses 2.771 servidores resultavam numa média de 26 funcionários para cada mil habitantes. Então, a cada 100 pessoas residentes em Japeri, 26 eram funcionários, eram servidores da estrutura administrativa municipal. Aqui fala sobre o sítio oficial da prefeitura, que oferece alguns serviços, tá? Nós vimos isso ao longo da playlist, tá? De uma forma mais detalhada. 19 tipos de serviços informativos e 5 de 18 aspectos interativos. Além de possibilitar transação online, tá? Então, são portais que possibilitam transação online, né? Possibilitam, por exemplo, a compra e venda de materiais. Quanto ao saneamento básico, de acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, foi calculado em 73% o índice de atendimento total de água da população municipal, tá? Então, no que diz respeito à população de Japeri, nós temos aí um índice de 73%. Ele consegue ter um atendimento total de 73% em relação, né, à questão do saneamento da água, do tratamento da água, né? Em relação ao esgoto, não foi informado o índice. Bom, em relação aos resíduos sólidos urbanos, Japeri integra o Consórcio Público Centro-Sul Fluminense, né? Nós vimos isso. E dispõe seus resíduos em aterro sanitário, tá? Então, o Japeri, ela não dispõe seus resíduos em, por exemplo, em lixão, né? Que seria ali a céu aberto. Não, ela dispõe em aterro sanitário. Em relação à cobertura da Mata Atlântica, lembrando que Mata Atlântica é o bioma do Rio de Janeiro, consequentemente de Japeri, que pertence ao Rio de Janeiro, essa cobertura, ela abrange 4,50% do território municipal. A cobertura de Mata Atlântica no Rio de Janeiro já é bem pouca, né? Menos de 10%. Então, espera-se mesmo que a cobertura de Mata Atlântica, especificamente de Japeri, seja baixa mesmo, tá? Então, menos de 5% do território municipal. Em relação à educação, nós temos aí o ensino infantil fundamental e médio, né? Que fazem parte da educação básica de Japeri, que teve ali cerca de 19 mil alunos matriculados em 2020. Uma variação de 1,3% em relação ao ano anterior. E quanto ao índice de desenvolvimento de educação básica, que é o IDEB, a rede municipal não alcançou as metas estabelecidas pelo Ministério da Educação para os anos iniciais e também para os anos finais do ensino fundamental, tá? E a rede estadual não foi avaliada. Então, quanto ao IDEB, que é esse índice de desenvolvimento de educação básica, lembrando que a educação básica abrange educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, então, quanto a esse índice, Japeri não alcançou as metas estabelecidas, tá? Tanto para os anos iniciais, tanto para os anos iniciais, quanto para os anos finais do ensino fundamental. Quanto à rede estadual, que abrange ali normalmente, prioritariamente, o ensino médio, não foi avaliado. Bom, em Japeri, a cobertura de atenção básica, agora falando de saúde, né, alcança 65% da população, tá? Então, tem um alcance de 65%. E os agentes comunitários de saúde atendem 91% e a saúde bucal beneficia 10%. E existem 20 leitos destinados à internação hospitalar no município. Então, falando de saúde agora, qual é a cobertura da atenção básica de saúde de Japeri? Alcança quantas pessoas, quantos habitantes de Japeri? Em porcentagem. Alcança 65%. Em relação aos agentes comunitários de saúde, que circulam, né, na população, que circulam no território. Eles atendem quantos porcento? 91% da população. E quanto à saúde bucal beneficia quantos porcentos da população? Apenas 10%, tá? Bem pouco. Em relação ao número de leitos para internação no município, são 20. Bom, falando agora sobre a questão do mercado de trabalho, sobre o número de empregos formais. Segundo esse estudo, o município registra 7.287 empregos formais. É cerca de 7 mil empregos formais. Questões envolvendo receita, despesa, né, envolvendo movimentação financeira. A receita total do município de Japeri foi de 247 reais, cerca de 247 reais em 2020. Ocupava a posição 43 do Estado. Essa posição, numa situação, num cenário em que não inclui a capital. Tá? Então, não incluindo a capital do Estado do Rio de Janeiro, nós temos ali a posição 43 de Japeri em relação à receita total obtida pelo município. Suas receitas correntes estão comprometidas em 85% com o custeio da máquina administrativa. Significa isso, que 85% do que se é arrecadado, né, de receita, é destinado à máquina administrativa. Ou seja, em relação aos serviços públicos, né, que são oferecidos pelo município de Japeri. Existem também ali as receitas vinculadas ao petróleo e o município teve nelas 10% de sua receita corrente total. Isso corresponde ao montante de 234 reais e 15 centavos por habitante no ano de 2020, ocupando a posição 73 no Estado. Então, especificamente, receita, dinheiro, né, que foram, que são gerados vinculados à questão do petróleo, especificamente ao petróleo, a receita no município teve ali 10% de receita, especificamente vinculados ao petróleo, né, e isso corresponde a 234 reais aproximadamente por habitante no ano de 2020. E a posição ocupada pelo município, né, essa questão do petróleo, receita envolvendo petróleo, foi a posição 73 no Estado. E falando agora da carga tributária per capita, né, por pessoa, nós temos ali a, é de, no caso do Japeri, é de 122 reais, 72 centavos, e é a posição, e ocupa a posição 90 do Estado, tá? Então, essa carga tributária, os tributos, né, por pessoa, eles vêm de onde? Eles vêm do IPTU, por exemplo, tá? Eles vêm de algumas, de alguns impostos, e a carga tributária, né, per capita de Japeri é essa. Já a despesa total per capita de Japeri é de 2.126 reais e 47 centavos, e é, e ocupa a posição 87 do Estado. Vamos fazer uma questão para estar fechando esse conteúdo, essa playlist. Lembrando que está disponível para venda um simulado, contendo questões sobre essa temática, também questões sobre o PME de Japeri, e sobre a lei orgânica de Japeri, com como promocional, tá? Os links estão presentes na descrição desse vídeo. Vamos à leitura da questão. Segundo o Estudo Socio-Econômico do TCE 2020, em relação ao saneamento básico, o índice de atendimento total de água da população de Japeri é de, letra A, 80%, letra B, 60%, letra C, 73%, letra D, 84%. Nós vimos aqui na conclusão, né, que esse índice, ele foi, né, de 73% em 2020, tá? Portanto, a letra C é a nossa resposta. Fala, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. Aproveita que está por aqui, explorar outros conteúdos do canal que podem estar reforçando nos seus estudos. Tem playlist de legislação educacional, de legislação ambiental, playlist de noções de direito administrativo, noções de administração pública. Tem playlist também encontrando simulados de diferentes bancas organizadoras, enfim, vários conteúdos que vocês podem estar acessando, né, e explorando. Bom, é isso. Bons estudos. E eu vejo vocês nos próximos vídeos.